Saudações amigos do canal Agartha As leis da alta geomancia têm sido investigadas por muitos pesquisadores do oculto, sem deixar de trazer as suas contribuições também os homens das ciências naturais, em função do peso que contém as próprias leis da natureza na evolução da humanidade. Vários autores nos inspiraram nesta pesquisa, com indicações bastante lúcidas e pertinentes, mesmo que preliminarmente, até que pudemos alcançar as presentes soluções em termos de chaves causais, por assim dizer, graças à importância das matemáticas nas raízes das coisas, e para além das análises meramente factuais ou conjeturais que muitos empregam para estes fins, sujeitas a variadas formas de distorções. Trazemos então para isso fórmulas originais relativamente simples e eficientes, corroboradas na prática pelos estudos de várias escolas, resultando na organização dos fundamentos de um autêntico feng shui da Terra, ou aquilo que poderíamos chamar como a estrutura da noosfera, a esfera da mente coletiva humana em evolução, considerada em alguns meios como a terceira etapa da evolução do planeta, após a geosfera e a biosfera. Com o efeito, o plano mental tem muita relação com a geometria, daí o uso das mandalas para estruturar de forma adequada a mente do praticante. Há tempos fala-se já nos meios antropológicos sobre supostas relações entre certas faixas climáticas com os temperamentos humanos. Tais correntes, comuns em meados do século XX e atreladas especialmente à ideia da civilização, têm dado destaque então para as zonas frias e temperadas do globo, como sendo de natureza mental ou intelectual. Nos meios esotéricos, o tema foi resgatado pelos trabalhos de Sérgio Renan de la Ferriere, para tratar especialmente então das raízes sagradas da civilização, a partir daquela faixa que denominamos de mesosfério, situada no exato centro mandálico dos hemisférios do globo. Renan Guénon, por sua vez, faz alusões específicas às relações entre a cultura atlante-psíquica com os trópicos, muito embora não tenha podido desenvolver a hipótese das duas Atlântidas das formulações teóricas dos teósofos, e cujas soluções também podemos oferecer agora seja simbólica como objetivamente. Por fim, tem-se as abordagens de José Arguelles, apresentando em sua obra Ascensão da Terra estudos detalhados da relação entre faixas climáticas e suas zonas culturais, incluindo um olhar para os extremos das latitudes frias com suas culturas xamânicas, e para a própria faixa equatorial. Não obstante, se observa ainda muitas generalizações e conceitos vagos, em função talvez das bases empíricas ou acadêmicas das suas observações. Sucede que, com o passar dos séculos, as zonas culturais tendem a se misturar ou intercambiar influências, ficando cada vez mais difícil conhecer as suas especificidades originais, comprometendo assim o valor da observação factual, ainda que a pesquisa histórica e antropológica sempre possa ajudar bastante na compreensão das raízes das coisas. O problema do empirismo está na ausência de um léxico original e estruturante a respeito das coisas, ficando sujeito às vicissitudes que as aparências possam muitas vezes impor. O mundo exterior sempre pode conferir indicações preciosas, mas muito depende do próprio aprofundamento das pesquisas. Por isso, as chamadas ciências objetivas estão frequentemente modificando os seus conceitos, ao passo que os valores tradicionais possuem uma base sólida e estável, como uma espécie de eixo condutor para as coisas. O fato é que essas linhas de estudo conjuntural, seja climático ou cultural, podem trazer certa confusão em função das misturas de influências a que essas faixas estão sujeitas com o passar dos tempos. Tudo isso demonstra, pois, que o nosso assunto pode resultar muito complexo se nós atemos somente as aparências. Daí a nossa preocupação em buscar as explicações em raízes mais remotas, profundas e estruturais. Seguimos nisto, pois, o pensamento clássico de Platão, e também tradicional, de reportar-se diretamente às ideias ou aos arquétipos originais da criação das coisas, e não aos seus aspectos fugidios manifestados, a fim de encontrar a informação pura a respeito das origens verdadeiras e impolutas. Afinal, a posse de uma boa teoria, entendida como conhecimento divino, é que faz toda a diferença diante da volubilidade dos fatos e das opiniões conflitantes. Estamos falando, pois, daquelas formas fundamentais do universo, os fundamentos da própria geometria sagrada, que são aquelas que estruturam os sólidos platônicos, também chamados de brinquedos do deus Baco, e com os quais ele teria criado o universo. Queremos dizer, então, que o clima tampouco é a única influência que rege sobre os temperamentos humanos. Existem também essas energias ocultas da matemática sagrada conectada ao resto. Trata-se, então, especialmente das formas do triângulo, do quadrado e do pentágono. Este último, representado comumente pelo círculo no simbolismo universal. Tema recorrente na Kabbalah e na alquimia, trata-se ademais da própria essência das mandalas, especialmente na sua forma simplificada de yantras, ou diagramas destinados à meditação, tal como da arquitetura sagrada, naturalmente, com destaque para a geometria das estupas budistas. Cabe mencionar que pavimentou os nossos esforços nessa direção as propostas da grande ocultista Alice Bailey de avançar no estudo da astrologia mediante o emprego das formas geométricas, rumando-o assim na direção da tradicional ciência das mandalas. Selecionamos, contudo, como demonstração, até por se tratar de tema menos conhecido, o símbolo do palácio de Quetzalpapalotli, de Théotioacan, e que a antropóloga Laurette Sejourné definiu como de espaço-tempo. Embora estilizado, percebe-se no alto dois triângulos entrelaçados, tal como o quadrado com um círculo na base. Naturalmente, tal símbolo pode significar muitas coisas. O nosso único intuito é chamar a atenção para as suas geometrias, posto que o seu conjunto se presta bem ao tema da rede energética do planeta, apontando-o assim para uma grande síntese de conhecimentos. O astrólogo não deixará de fazer as suas relações aqui com os ângulos dos aspectos da astrologia, onde a própria natureza da angulação já influencia a ordem das energias que está sendo então criada ali. Para ser honesto, a presente abordagem esotérica, muito relacionada à própria tradição das mandalas, como já referimos, é muito mais neutra, ampla e universal que os enfoques judicializantes que costumam vigorar na esfera da astrologia comum. Parcialidade esta simbolizada então, como sugere Alice Bailey, pela própria natureza fracionada destes aspectos. Na geografia sagrada, significa que a criação de um foco de energias pode irradiar potencialmente por toda aquela mesma faixa planetária, tal como pelos restantes ângulos análogos em questão. As fórmulas principais, ou aquelas que são as mais poderosas, resultam também relativamente simples, uma vez que poucos são os princípios existentes na raiz das coisas. O caminho para as origens é sempre também o caminho para as sínteses. A partir disso, cabe efetuar as devidas correlações entre as formas e os princípios objetivos humanos em termos de matéria, psique e mente, através das formas do quadrado, do pentágono e do triângulo, respectivamente. Representando, ademais, o domínio dos três fogos espirituais de que fala Helena Blavatsky, a saber, a energia frictiva ou somática, a energia magnética ou emocional e a energia elétrica ou mental. E chegado neste ponto, restaria somente alinhar as três formas segundo os seus ângulos, e a partir dos polos da Terra, que são também os eixos de rotação do planeta, a partir dos quais agilizam-se, afinal, todas as energias da Terra, naquilo tudo que afeta ao ser humano que vive na sua superfície. Os polos são, pois, colocados assim no plural, porque, para alcançar os efeitos necessários, devemos tratar o nosso assunto de forma ambivalente, isto é, distribuindo as formas tanto a partir do norte como do sul. Toda esta simetria pode ser simbolizada também por dois caduceus, apontados para ambos os polos, para simbolizar os dois homens hemisféricos a partir da organização completa e independente das energias hemisféricas que defende René Guénon. Advertimos, porém, que os mapas das energias aqui demonstrados podem ter eventualmente efeitos tão somente artísticos e ilustrativos, servindo apenas para uma primeira visualização, em função das distorções visuais que a maior parte dos mapas trazem ao transpor realidades tridimensionais para a dimensão plana. Assim, e começando o nosso estudo com o quadrado, como o único ângulo desta forma, fora do polo, incide sobre o Equador, a sua duplicação hemisférica não criará nenhuma outra zona específica, reforçando apenas a própria faixa equatorial. O Equador é uma zona simples ou neutra em termos energéticos, pois as correntes atmosféricas simplesmente se detêm ali, e tampouco a estações pronunciadas, antes uma tendência ao calor em função da proximidade com o Sol e outros fatores. Esta é a cultura da organização da matéria relacionada à raça lemuriana, no surgimento da humanidade da ronda atual nesta região, potencializando a conquista da Iniciação Superior. E tanto as florestas úmidas como a proximidade dos mares e oceanos proporcionaram longamente o alimento necessário àquelas sociedades pré-agrícolas que dependiam basicamente da caça para a sua subsistência. Trata-se, pois, da raiz xamânica da atual humanidade, a base tribal da evolução estabelecida no período mesolítico desde 15 mil anos atrás, quando a humanidade nascente perseguiu então ali a sua primeira iniciação, sob os influxos das latitudes de escala decimal. Logo temos os pentágonos, cuja complexidade contribuiu para formar o dualismo atlante e outras realidades, em função da sua dupla incidência de ângulos fora dos polos, seja na zona tropical como próximo ao círculo polar. Aqui tem-se, pois, uma correlação imediata com a ideia das duas Atlântidas, para as quais os teósofos conceberam duas ilhas imaginárias no Oceano Atlântico, quando na verdade bastaria atentar para isso, para a realidade dos dois grandes continentes americanos. Embora a raça Atlântide tenha surgido em latitudes mais ou menos temperadas, onde criou os seus primeiros templos mesolíticos, ela logo migrou em outras direções, especialmente duas, uma mais circumpolar e outra mais tropical. O ângulo mais alto do pentágono atende, pois, por um modelo de neo-xamanismo sincrético. As culturas siberianas receberam uma influência direta atlante, quando os atlantes migraram para realizar a sua travessia continental na direção das Américas pelo Estreito de Bering, estabelecendo uma espécie de cultura neo-xamânica nessas latitudes, cujos rigores induziram com efeito a novos sincretismos. No caso da Austrália, porém, houve uma influência lemuriana remanescente em função da energia material dos polos, de onde todas as formas afinal emanam. Veremos, todavia, que estas são, de certa forma, evoluções de transição. Por outro lado, as migrações atlantes também prosseguiram até se estabelecerem nos trópicos, que eram ideais para a sua vocação agrícola, e onde, mais tarde, desenvolveram profundamente a cultura dos templos. Trata-se esta, pois, da verdadeira raiz religiosa da atual humanidade, tal como da base aldeã da evolução humana, estabelecida desde 10 mil anos atrás. A humanidade perseguiu, então, ali a sua segunda iniciação, sob os influxos das latitudes de escala vigesimal, potencializando a conquista da iluminação. Num certo sentido, a raça atlante desenvolveu, de fato, apenas uma das Atlântidas, a tropical, assinalada, então, pelo primeiro ângulo do Pentágono. Por fim, tem-se os triângulos distribuídos ao modo da chamada Estrela de Davi, com duas incidências centrais fora dos polos, uma em cada hemisfério do globo. Esta é uma zona muito importante e oposta ao Equador, no sentido de concentrar uma forte movimentação de energias. As zonas centrais dos hemisférios resultam na principal faixa de reconversão de energias do globo, provocando correntes marítimas e furacões. São os chamados efeitos corioles, tal como as manchas solares no Sol, mas também, num plano mais sutil, de universalismo e sincretismo cultural. Daí haver surgido ali a síntese da civilização. Trata-se, pois, esta da raiz mental universal da atual humanidade, a base urbana da evolução estabelecida na Idade dos Metais, desde 5 mil anos atrás especialmente, quando a raça perseguiu a sua terceira iniciação sob os influxos das latitudes de escala trigesimal. A simetria climática local, que produz as quatro estações identicamente definidas, está simbolizada então pela pirâmide, e o paralelo 30 central é onde situam-se realmente as pirâmides em Gizé, tal como pelas próprias mandalas, sob o equilíbrio dos quatro elementos que favorece a emergência da energia transcendental da quinta essência. Este é, pois, o quadro atual das coisas, que se acha, não obstante, hoje em transição. Naturalmente, surge daí a pergunta quanto às raças futuras, e cuja região já será em zonas mais frias. Aqui é onde resulta muito oportuno haver, pois, quatro zonas básicas assinaladas pelas formas sagradas. A nova raça emergente é, de certa forma, neoatlante, associando-se perfeitamente à segunda angulação dos pentágonos para nutrir esta zona mais fria com energia psíquica superior, naquilo que resultará, pois, no desenvolvimento da segunda Atlântida, ou da nova Atlântida, que é aquela de teor circumpolar, por assim dizer. Ou, para ser mais exato em termos acadêmicos, de clima apenas temperado frio. É aqui onde veremos uma energia neo-xamânica original se converter em religião superior e também numa cultura de pós-civilização, ou aquilo que chamamos de civilização cósmica. E a humanidade perseguirá, então, ali a sua quarta iniciação, sob os influxos das latitudes de escala quadrigesimal, potencializando, assim, a conquista da ascensão espiritual. E, para isto, devemos tratar também do quarto fogo cósmico, do qual Blavatsky não falou, mas que Alice Bailey começou a tratar no seu Tratado sobre Fogo Cósmico, e onde é descrito apenas como uma energia quadridimensional. Trata-se, pois, da energia do plasma, muito conhecido da ciência atual e amplamente empregado na indústria moderna. Ainda que estejamos falando sempre, é, isto sim, de energias sutis ou espirituais análogas, pois o que os processos de organização das energias são semelhantes no mundo físico e no mundo espiritual. Podemos, então, tecer as seguintes considerações a partir do dualismo resultante da dupla angulação do Pentágono. a. Energia psíquica inferior tropical b. Energia psíquica superior circumpolar De modo que, em conclusão, tem-se, assim, um total de sete latitudes sagradas, que é o número da evolução da alma, e, portanto, das sete raças raízes, além dos dois polos, totalizando, daí, o sagrado nove da iniciação. E, com isto, encerramos a presente apresentação. Agradecemos, então, pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax Agradecemos, então, pela sua companhia. Agradecemos, então, pela sua companhia.